Oi gente, eu sou a Ana de Sá. Eu sou a Camila Colberti e nós somos do blog Vida Sem Paredes. E agora a gente também está aqui no vaiali.com com dicas exclusivas para você fazer as malas e viajar agora mesmo. A Chapada dos Veadeiros fica em Goiás, a 220 km de Brasília, que é também o aeroporto mais próximo. É, você tem a opção de ir de ônibus ou ir de carro, que é melhor, mais interessante para aproveitar as atrações do caminho. A primeira cidade que você chega é Alto Paraíso de Goiás. E dali você pode decidir, você vai ficar em Alto Paraíso, na Vila de São Jorge, que é próximo ao Parque Nacional do Chapada dos Veadeiros, ou Cavalcante, que é mais distante, mas também faz parte do circuito. Mas e aí, o que tem para fazer na Chapada dos Veadeiros? Uma das principais atrações da Chapada dos Veadeiros é o mirante da janela. Se você já viu aquela foto que tem duas rochas e umas cachoeiras no fundo, aquela coisa poética, maravilhosa, então é esse lugar. Para chegar lá é muito simples. Pela Vila de São Jorge, na mesma estrada que vai para o Parque Nacional, você pega uma bufocação e vai para o mirante da janela. Ali são 8 km, mais ou menos, e de volta. É, não é obrigatório contratar um guia, mas é muito interessante, porque a gente passa pela vegetação do cerrado, e aí ele pode ir explicando esses detalhes muito legais. E contratar um guia também não é difícil. Você pode procurar o centro de atendimento ao turista lá na Vila de São Jorge mesmo, e eles indicam as melhores pessoas para levar a galera para lá. Ah, esse é um vídeo de quebra, se ainda passa na Cachoeira do Abismo, que é uma queda com uma piscina de borda infinita maravilhosa e com vista para as montanhas do cerrado. A dica é, se você for na parte da tarde, na volta, quando chegar na cachoeira, além de se refrescar, tem um Porto Sol. A gente presenciou um Porto Sol maravilhoso. A cachoeira mais bonita que você respeita é a Cachoeira de Santa Bárbara. É de um azul turquesa maravilhoso. Eu tenho certeza que você já viu fotos dela no Instagram. Ela fica mais perto de Cavalcante, que é uma das cidades das Chapadas Veadeiras. É, chegando em Cavalcante, você anda mais ou menos uns 28 quilômetros de estrada de terra e chega na comunidade Calunga, que é a comunidade que vive do turismo ali na região. É obrigatório contratar um guia, né, para ir na cachoeira, e você de quebra ainda ganha mais uma cachoeira. É que no caminho a gente passa pela cachoeira da Capivara, que tem também uma queda maravilhosa e um posto delicioso, já que lá é um calorão, né? E o legal também é almoçar na comunidade Calunga, porque aí tem uma comida local com umas frutas do cerrado, que tem uns sucos maravilhosos, e vale a pena encerrar o passeio lá com o moço comemorando na comunidade. Você já viu umas fotos na internet de uns lugares que parece que você está no solo da lua? Pois é, na Chapada dos Veadeiros também tem, e se chama Paz da Lua. Essa é uma das principais atrações de lá, e são mais ou menos 600 metros, com aquele solo cheio de crateras esculpidas pela força das águas, e no final tem três poços verdinhos, deliciosos, bem geladinhos para se refrescar. Exatamente! A atração fica entre a Vila de São Jorge e a cidade de Alto Paraíso de Goiás. Você entra pela estrada e anda mais ou menos uns 4 quilômetros de terra e mais 800 metros de caminhada. Por isso que a gente falou no início que é legal ir de carro para conseguir se locomover melhor entre as atrações. E a gente não podia deixar passar esse programa sem falar do Parque Nacional de Chapada dos Veadeiros. O parque é patrimônio mundial natural da humanidade pelo Unesco e tem várias trilhas e cachoeiras, cânions e lugares maravilhosos. São quatro trilhas, cada uma com um nível de dificuldade diferente. Nós fizemos a trilha dos cânions, que são mais ou menos 12 quilômetros de ida e volta, mas não é muito difícil não, só é uma longa caminhada. Uma caminhada aí de um dia inteiro. É, a gente chegou na cachoeira Cânions 2 em Cariocas, que são incríveis. Uma água de uma naturalidade única do Cerrado. O parque fica mais ou menos um quilômetro da Vila de São Jorge. A entrada é gratuita e não é um obrigatório guia. Lá dentro as trilhas são muito bem sinalizadas e tem alguns monitores que podem auxiliar os turistas a passearem lá dentro e fazer uma trilha melhor. É, não esqueço de levar um lanchinho e bastante água, porque é um calor. E lembrando, né, o Cerrado, a vegetação é muito baixa, então tem poucos pontos de sombra. A maior parte do tempo você tá debaixo do solão mesmo, então água. É assim, corre até a cachoeira, né? Gente, tem muito mais atrações na Chapada dos Veadeiros, mas acho que seria preciso uns cinco programas pra gente falar de tudo, né? No mínimo. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui, mas se você quiser saber mais dicas, acessa o blog, segue a gente nas redes sociais e acessa também o vaiali.com, que tem muito conteúdo bacana por lá. Até o próximo destino! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.